Oi gente, tudo bem? Meu nome é Valcele Mendes, aqui do canal da Valcele Mendes, mas pode me chamar de Val, né? Porque afinal de contas, a cada vídeo nós estamos criando mais e mais, mais intimidade. E só pra lembrar vocês que eu já vou iniciar o vídeo, esse vídeo hoje vai ser rapidinho, sobre frases católicas mais faladas por nós católicos. Sim, 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 eu sou católica e vou zoar a minha religião mesmo, porque é minha, então, né? Enfim, mas com todo respeito, hein? Todo respeito e nossa hora parecida, todo respeito, tá bom? Tá bom, Santíssima Trindade, Sagrada Família, todo mundo junto, tá bom? Vamos lá, lembrando que nós estamos em Veda, Veda, Val, o que que é isso? É vídeo todos os dias aqui no mês de agosto. Agora sim, pode ficar com vídeo, tá bom? Ah, cê caiu, ué? Tá doendo, machucou? Também, não reza um terço, não vai numa missa, não comunga, dá isso. Ai, gente, cadê meu sapato? Cadê meu sapato que eu não tô achando? Eu tô achando um pé só, cadê o outro, meu Deus? Cadê meu outro sapato, senhor? Ó, são longuinhos, são longuinhos. Se eu achar o meu sapato, eu dou três pulinhos. Nossa, menina, você viu? Você viu que a Sibeli foi na missa ontem, comungou? Tá aí no marido, que a rua toda, a vizinhança inteira tá sabendo. Ela comungou. Como é que pode a pessoa receber o corpo de Cristo desse jeito? Achei, Deus me livre, achei, olha. Achei que a igreja ia cair sobre a nossa cabeça. Achei, isso é pecado demais. Nossa Senhora Aparecida. Quieto, fica quieto agora, menino. Fica quieto. Ai, Nossa Senhora. Nossa Senhora Aparecida, Santíssima Trindade. Essa grande família inteira segura a minha mão, porque me dá paciência. Porque se me der força, eu vou agraçar essa criança. Não, eu vou te falar. Eu devo ter colado chiclete, chicletinho, lá na cruz, na hora que Jesus tava passando a via sacra. Porque não é possível, meu Deus, não é possível. Se tem coisa que isso acontece comigo, eu não acredito. Ô, Minha Nossa Senhora Aparecida, ô, Minha Nossa Senhora do Carmo, ô, Minha Nossa Senhora de Fátima, ô, Minha Nossa Senhora desatadora dos nós, ô, Minha Nossa Senhora de Nazaré, ô, Minha Nossa Senhora de Guadalupe, ô, Minha Nossa Senhora, 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 ô, Minha Nossa Sen Maria não, entendeu? Você não fala de Maria, tá? Você não fala de Maria. Que se você não liga pra tua mãe que te deu a luz, problema é seu. Mas eu, se eu ligo pra minha mãe, se eu me importo com a minha mãe, imagina a mãe de Jesus, pessoa que primeiro comungou, que carregou no ventre, no ventre, o filho de Deus, o próprio Deus encarnado, tá bom? Não fala de Maria, não fala de Maria. Se a minha mãe aqui da Terra, eu já valorizo pra caramba, quanto mais a mãe de Jesus, minha mãe. Minha mãe, tá? Nossa Senhora Maria. Oi, gente, mas esse menino tá muito levado. Você tem certeza que ele batizou? Olha que esse menino aí tá parecendo pagão, hein? Olha só, se não batizou, tá na hora de fazer uma primeira comungão. Se não fez a primeira comungão, tá na hora de crismar. Se não crismou, tem que frequentar um grupo jovem, pelo menos. Porque eu nunca vi isso. Eu vou te contar. Eu devo ter dançado funk na Santa Ceia, pra estar passando por isso daqui. Porque não é possível. Bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, não me levem a mal. São frases que eu falo muito. Que a minha mãe fala, que a minha tia fala, que a minha avó falava, que em casa é uma catolicada, meu amor. que vocês não tem noção. Que vocês não tem noção. Então, são frases nossas que eu acho muito interessante. A minha mãe sempre falar. E acabou, né? Que a gente cresce. A gente acaba reproduzindo. E eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês acharam graças, se tem alguém aí que é católico também, escuta a mãe falar isso, a avó fala isso, escreve aqui embaixo. Se faltou alguma frase, pelo amor de Deus, pela senhora, por favor, escreve aqui embaixo se faltou alguma frase que nós católicos costumamos falar. Quem sabe não tem uma parte dois desse vídeo, né? Se você não é católico e tá com uma raivazinha do seu coração, que é isso? Não foi isso que Cristo pregou, não? Todos nós somos cristãos. Não é verdade? Por favor, não comente nada agressivo aqui embaixo, ó. Por favor. Tá bom? E deixa passar. Não é a sua religião? Deixa passar. Eu vejo tanto vídeo de religiões diferentes e simplesmente assim eu deixo passar, tá? Se você não concorda, segue a tua vida. Vá ser feliz, né? Você veio ao mundo. Deus te mandou aqui pra ser feliz. Você ainda não entendeu isso aí, não? E agora se você gostou, mesmo sendo de outra religião, assim como eu gosto de vários vídeos também de outra religião, adoro eu não entendo nada, só acho graça. Vocês, por favor, dá o like, ativa o sininho pra receber a notificação. E é isso, gente. Fiquei muito feliz de compartilhar esse lado com vocês que eu nunca tinha compartilhado. Na verdade, eu só tinha compartilhado na época do meu casamento, né? Que eu casei na igreja. Óbvio, né? Que eu casei na igreja. E aí eu falei um pouquinho como eram as regras da igreja. Depois, mais de quase um ano, um ano praticamente, nunca mais toquei no assunto. Então, eu me senti aproveitando que é vedo, né? Que é vídeo todo dia e me senti na liberdade de trazer isso aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho até amanhã porque é vídeo todos os dias e os vídeos são liberados ao meio-dia, tá bom? Um beijinho, até amanhã. Fui. Tchau. E lembrando, respeito, amor. É isso que o mundo precisa, tá? Fui. Tchau.